A palavra center está muito mais relacionada com o significado de você falar de um local que reúne algum tipo de atividade, como por exemplo é o caso de shopping center. O que vai acontecer é que você pode encontrar duas grafias, tanto a palavra center com escrito T-R-E, como também T-E-R. O que vai acontecer é que essa palavra se origina também do que a gente vai ter no francês, que tem o mesmo significado. Porém, a sua pronúncia costuma ser a mesma, então você vai continuar falando a palavra center. Mas o que vai acontecer muito mais é que a diferença que você vai ter entre essas duas palavras não é de pronúncia, ela é de escrita e também de onde você vai ver com mais frequência. A palavra center com T-E-R é muito mais comum nos Estados Unidos e também países que possuem mais influência dos Estados Unidos. A palavra center com T-E-R-E, ela é muito mais comum na região da Europa e países com influência da Inglaterra. A palavra center com T-E-R.